E a Meta, dona do Facebook e também do Instagram, lança a rede social Threads na Europa. A concorrente pretende desbancar o Twitter, que sofreu uma série de mudanças depois de ser comprado pelo bilionário Elon Musk. A gigante digital americana Meta, dona do Facebook e do Instagram, lançou nesta quinta-feira a rede social Threads na União Europeia, onde ainda não estava disponível. O anúncio foi feito pelo presidente do grupo, Mark Zuckerberg, que deu as boas-vindas aos europeus no próprio aplicativo. Threads é uma versão em texto derivada do Instagram, que a Meta pretende transformar em uma alternativa real e competitiva ao X, antigo Twitter. Zuckerberg e o dono do X, Elon Musk, protagonizaram diversos confrontos nas redes sociais. Mark chegou a propor uma luta corpo a corpo para resolver as divergências. Em julho, o lançamento do Threads pareceu acentuar a inimizade pessoal entre os dois. Na ocasião, Zuckerberg garantiu que mais de 30 milhões de pessoas fizeram download do aplicativo Threads em seus celulares, em poucas horas após o lançamento nos Estados Unidos.